Oi, outroquinhas e outroquinhas da minha vida inteira, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Relisa Fone, no conteúdo do vídeo de hoje, eu estarei aqui fazer esse vídeo de conteúdo, que é... Eu vou estar aqui liberando algumas descrições aqui de vídeo para você, para os seus vídeos e tal, né? Para estar deixando tudo bonitinho, se você não sabe como fazer, ou tá com beleza de estar fazendo, porque é difícil. Então, eu vou estar aqui liberando para você estar fazendo, lembrando que os créditos vão para... Lembrando, pessoal, que os créditos vão para... poxa, co-incha, não sei se assim se pronuncia o nome, né? Mas, os créditos vão para ela, então se inscreve lá no canal dela, Eita Jesus Cristo. Calma, gente, deixa eu ver aqui. Ela fez a seguinte aqui, gente, disponibilizou muitas... 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 Jesus. Eu estou bugada, gente. Tipo, eu não estou, tipo, como eu estou, né, gente? Não tem nada, né? Mas, tipo, passem no canalzinho dela para estar dando uma forcinha a ela, lembrando que... Que eu não vou estar colocando o arroba dela, pois vai desorganizar um pouquinho, que nem é a descrição. Mas, lembrando, ela vai estar aí, o link do canal dela vai estar aí no comentário fechado, tá bom, gente? Então passem lá para estar dando uma forcinha a ela, tá bem? Então, chega de enrolação, bora para o vídeo. Bem, gente, ó, essa é a primeira descrição, então não me julguem, pois estará tudo organizadinho, bonitinho aí na descrição para vocês verem. Bem, essa é a primeira, tá bom? Aí você vai passando aqui, aí tem a segunda, que é essa daqui, deixa o cara passar. Gente, o cara tá passando, velho. Por isso que eu não gosto de gravar aqui na frente, mas tudo bem, eu não entendo com jeito de estar gravando. Bem, essa segunda, que ela é bem bonitinha, eu acho muito bonitinha, né? É a descrição da mão, então, tipo, essa é a terceira. Que é, tipo, meio que você tem que colocar aqui, tipo, parceria, editor, qual, porque eu, tipo, não dá pra estar colocando. A quarta, que é essa daqui, meio soft. E pronto, só essa daqui, gente. Foi essa daqui, foi até a quatro. Foi o motivo que eu não peguei tanto, assim, porque, tipo, foi dela. E essa daqui, tipo, eu vou criar uma tá bonitinha, que eu vou estar disponibilizando algumas minhas tá bonitinhas, tipo, foi isso, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Elas vão estar todas aí na descrição, então foi isso, tchauzinho!